Trabalhar, habituado para avançar as cortinas O golzão da primeira divisão já vai para o primeiro ataque Leitura na Miao, levantamento da bola, bola, botou no gol, na Miao, botou na Miao E passa por todo mundo e caiu do lado de casa, na verdinha da casa Vem dominando bem, lançou para a boca, no gol, bola perigosa, o goleiro espalha O goleiro, e a bola vai saindo aqui na linha da arquibancada É o Pio Leixada, infelizmente não pode jogar do Luiz Otávio Vai dar uma tabla, botou o gol, Pedro Quem mirou para o gol E vai para fora pela linha de fundo Quage, 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 o Pedro Quem faz o gol dele, derrel Jogada ensaiada e muito bem ensaiada Ricardinho fez a cobrança, o Luiz Otávio apareceu Não segura o pau, o cabeceiro para o meio E aí o Pedro Quem chegou, chapando a bola A bola subiu, foi para fora Segue 0 a 0, Mito A Daniel vai chutar para o gol Para fora, pela linha de fundo O de Moides tinha descendo na terra Desce meio esquisito, hein? Sobre o jogo na ponta para Cafu O Bela jogada na meca-funga, a fute no chão da boca do gol Fora chutar pelo Lima Pela linha de fundo, Lima Lima O Ascabola ainda bateu do jogador Da lei, hein? Olha, Farias, eu vi uma fita em VHF do nosso André Ribeiro lá na Rocinha Quando ele dominou uma bola dessa no peito Ele fez um golaço, Farias O Lima tinha que ter visto Porque o Cafu fez o cruzamento O Lima dominou no peito E aí quando a bola caiu, chutou para fora Segue 0 a 0, Mito Olha o Cafu aí Bela jogada na ponta para Pedro Queim Vai cruz Pedro Queim Tem paciência, macho Ô, Del Ei, Pedro Queim, peraí Escuta o Farias, rapaz Nossa, esse bizonho do Pedro Queim Recebeu um passe espetacular do Cafu Na hora do cruzamento, muito mal Chovindo, Farias Meu amigo Maciel, lá no Passaré, Mito Não acredito Maciel, obrigado, amigo Ora Esse momento aqui do Castelo Que coisa linda, Farias Maravilha A bola abc, a bola abc É Versumim Lá, 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 lá Grinão Respeito o Adrema É, rapaz Estou eu aqui do lado esquerdo Renda na partida Atenção, Brasil Atenção para o público e para a renda R$ 1.461.859 R$ 1.461.859 Público pagante Daqui a pouco Lá vai Roberto Sardinha Abriu o jogo na ponta Leandro Carvalho Recolheu na lateral Levantou para a boca do gol Para a perigosa É o gol, é o gol É o gol Vai pro lente O gol O gol Meteu Raul Raul Uma bola que sobrou na grande área Passou por todo mundo Ficou ali pela meia direita Um cruzamento Veio do Roberto Do jogador Leandro Carvalho Raul ajeitou com o peito Pois a Maicon Leite De pé direito Para a meta Tom, 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 tom Tom, tom 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 Bola ABC Na verdade Como eu narrei no começo Foi Maicon Leite Muito parecido com o Taú A minha narração foi legal Se vou imitar Hum, hum Não sei A Verdinha é a única do Brasil Que dá replay Como que o Pagante Daqui a pouco Lá vai Roberto Sardinha Abriu o jogo na ponta Leandro Carvalho Recolheu na lateral Levantou Para a boca do gol Para a perigosa É o gol É o gol É o gol Maicon Leite O gol Raul Não pode Sair sem a vitória É para largar a Série B de vez Deixar a Série B Para trás O Ceará é time de primeira divisão É início no futebol nacional Tudo começou com o Roberto Que trouxe na velocidade E abriu para o Leandro Carvalho Que pediu que alguém aparecesse na área Ele fez o cruzamento A bola passou pelo Elton Mas não passou pelo Maicon Leite Dominou no peito E bateu forte Rasante Para explodir A maior torcida do estado Mudando o placar do Castelão Agora Tala Tem um Maicon Leite ABC Noooooo Tem nada Gol 46 O Ceará Gol 49 Sofrido pelo ABC Primeiro do Maicon Leite Na competição Público pagante 56 mil E 5 5 ponto 5 meia ponto 0 0 5 Não pagante 994 Público total 56 mil 999 Torcedores Faria Record Não é professor Record de cima da competição Antes O recorde estava com o jogo Ceará e Paissandu no Castelão É mesmo o Lanterna Vixe Maria Lá vem o ABC Vixe Maria Vixe Maria Da rede Por fora Viu Por fora Hein André É verdade O tirambaço do jogador do ABC Depois da jogada desse Adriano É enjoado Hein Mas Não deu em nada Saiu pela linha de fundo 1 a 0 Bozão 46 minutos Quase 47 Vai acabar Terminou Termina a grande festa Oxalá no próximo ano Esta imensa torcida Só tem alegrias Com o Bozão do coração Do meu povão Na primeira divisão Obrigado pela audiência Ao longo de todo este ano Já vai terminando O ano esportivo Pra nós Termina aqui Campeonato Brasileiro De futebol Férias agora Para os jogadores E nós queremos Em nome de Do André Neto Em nome de toda A equipe esportiva Dizer muito obrigado Aos senhores Todo ano de vitória Vitória em cima de vitória No Ibope Ficamos realmente Sensibilizados E agradecidos Pedimos a Deus Para que lhe dê saúde Para que no próximo ano A gente possa comemorar Todos juntos Mais um ano de glória Para o nosso futebol Obrigado amigo